Bem-vindo a mais um vídeo do canal Acelera Export. Como você sabe, eu sou o trader Carlos Moura. E semana após semana, nós procuramos levar conteúdos para vocês que querem se desenvolver no comércio exterior. O programa OEA, coordenado pela Receita Federal, é muito interessante para quem deseja se desenvolver no comércio exterior. Semana passada nós falamos a respeito disso. Sobre os benefícios do programa OEA. Mas essa semana nós vamos continuar falando sobre isso. É muito importante, tá? E hoje você vai assistir uma videoaula, logo após a vinheta, completa. Sobre os benefícios, detalhadamente. O que uma empresa, por exemplo, um importador, pode ganhar sendo OEA. Você quer saber sobre esses benefícios? Então fica nesse vídeo até o final. É muito importante que você saiba os benefícios logo após a vinheta que você vai assistir esse conteúdo. E o convite é o seguinte. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite agora, se inscreva. É muito simples, tá? Aqui abaixo. Curta, compartilhe. E a gente vai se vendo toda semana sempre com um conteúdo muito interessante para você se desenvolver no comércio exterior. Então, o que você pode ter de vantagem com o programa OEA? Fica no vídeo até o final. Então, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui do nosso canal. E como prometido, nós vamos falar hoje sobre as vantagens do programa OEA. Você, na semana passada, deve ter assistido a uma entrevista que nós fizemos com o Daniel Gobbi, da Allianz Consultoria. Nós firmamos uma parceria e representamos hoje para o Brasil inteiro a Allianz, os programas de capacitação e certificação para o programa OEA. A Allianz prepara as empresas para que possam entrar com o pedido de certificação OEA junto à Receita Federal, tá certo? E está aberto ao Brasil inteiro. Caso você tenha uma empresa e gostaria de ser OEA, você pode mandar um e-mail para contato arroba acelerexport.com. Nós vamos entrar em contato com você e vamos agendar uma reunião virtual ou presencial, de acordo com a possibilidade, para que a gente conheça o seu case e possamos apresentar uma proposta de trabalho para você desenvolver o programa OEA. Agora, você pergunta o seguinte, qual o benefício que uma empresa que consegue a certificação OEA da Receita Federal tem, tá certo? E por isso vale a pena você começar. Então, sem perder tempo, são 12 principais aspectos, tá certo? 12 principais pontos. E eu vou pôr aí um PowerPoint passo a passo para que você acompanhe. A primeira vantagem, pessoal, é a resposta, a consulta, tá certo? De classificação fiscal na Receita Federal em até 40 dias. Você pode até perceber, pode até achar que 40 dias é muita coisa, só que é o seguinte, uma empresa que não é OEA, pode levar de 3 a 5 anos uma resposta. Olha isso. Então, essa é já a primeira vantagem. Segunda vantagem, tá certo? É a retificação do INPE, que é a Declaração Única de Importação, processo já eletrônico, em lotes reduzidos, tá certo? Então, no caso de uma empresa OEA, isso é feito por lotes de 50 do INPS, tá certo? E no caso de quem não é OEA, é processo a processo. Então, fica muito mais lento, tá certo? Terceiro aspecto, tá? É um reduzido percentuais de canal de seleção na importação. Na importação e exportação também, tá certo? Você pode até perguntar, mas o que significa isso? São os canais amarelo, cinza, os canais que param a sua mercadoria para conferência. Inclusive, eu vou colocar aí na tela alguns gráficos. Então, por exemplo, o percentual de seleção, no caso da exportação, é a DUI. Uma DUI, a Declaração Única de Exportação, ela para para conferir a mercadoria. Então, você vê aí no gráfico, uma empresa não OEA, que é a linha azul, ela para em torno de 1,13% de todos os processos para para conferência. No caso de uma empresa OEA, 0,36%. Então, você já vê que para muito menos para conferência, tá certo? Agora, no caso, pessoal, da importação, aí a diferença é bem grande, tá certo? Uma empresa não OEA, 3,8% dos processos param para conferência, tá? No canal amarelo ou no canal vermelho, né? Pode também chegar até o cinza, mas normalmente é o amarelo e o vermelho. No caso de uma empresa OEA, apenas 0,45% dos processos são separados para conferência. Então, você já tem um grande ganho aí, tá? E aí, em termos de tempo, para você entender, tá? É o seguinte, no modal marítimo, em horas, tá? Enquanto que o tempo médio para o despacho de importação é de 27,53 horas, tá? A média, no caso de uma empresa OEA, 2,75 horas, tá? O tempo de despacho. Então, você já vê aí, isso não significa, tá? Porque existem outros processos que é todo o tempo, não. O processo pode levar muito mais. Mas uma empresa OEA, normalmente, tá? Entre 24, no máximo, 48 horas, você já liberou sua carga. Enquanto que as outras cargas variam, dependendo da doana, em situações normais, tá? Não considerando greve da Receita Federal, como nós temos agora. Leva 10 dias, 15 dias. Pode levar muito tempo. Mas uma empresa OEA, entre 24, no máximo, 48 horas, estando tudo certinho, você está liberado para poder desembarassar sua carga, tá certo? Então, o tempo é muito rápido, tá certo? E, por último, a parametrização para a conferência é imediata na DUIMP e na DUI, tá certo? Já no caso, o tempo de liberação de uma empresa que não é OEA, entre 2 e 4 dias, dependendo do processo, tá certo? Então, você já tem, realmente, um ganho aí expressivo. Quinto ponto, tá? Que é muito interessante. Prioridade na conferência da DUI e da DUIMP, então, o registro é antecipado. Uma empresa que não é OEA, tá? O registro, ele somente ocorre, né? Quando tem a presença de carga. Então, você tem aí um ganho, realmente, muito grande, tá certo? Então, sexto aspecto. Registro antecipado da declaração de importação no meio aquaviário e aéreo. É o que está se falando muito sobre o despacho sobre águas e sobre nuvens. Ou seja, antes da mercadoria chegar, efetivamente, na fronteira de importação, na fronteira de desembaraço, no caso da importação, você já tem o despacho realizado. Então, quando a mercadoria chegar, você tem um trâmite muito mais rápido. Olha que beleza, tá certo? Sétimo aspecto, tá? A carga fica no pátio por 24 horas no modal aéreo, sem pagamento adicional de hospedagem. Agora, no caso de uma empresa que não é OEA, a cobrança da armazenagem, ela já começa no momento da presença de carga. Então, olha, aí você já tem essa vantagem. 24 horas sem o pagamento da armazenagem, tá certo? Então, é muito, muito, muito mais econômico nesse sentido. Oitavo aspecto, pessoal. Dispensa da garantia financeira, tá? Na admissão temporária para utilização econômica. Então, numa admissão temporária, você tem que dar uma garantia financeira. No caso de uma empresa que é OEA, você fica dispensado. Olha aí outro benefício aí, no caso, um benefício financeiro, tá certo? Nona vantagem. Canal verde na admissão temporária. Então, uma mercadoria que você está importando para o retorno posterior, né? Que é o que chama de admissão temporária, você já recebe canal verde. Ou seja, a mercadoria já vai ser dispensada. E, no caso de empresas que não OEA, 100% das cargas que chegam sobre a admissão temporária são conferidas. Entendeu? Então, olha que coisa. Então, mais um ganho de tempo. Décimo aspecto. Redução de burocracias, tá? E exigência no drawback suspensão, que é uma outra modalidade. O drawback é um processo que tem a suspensão dos impostos. Em outro vídeo, eu posso falar um pouco mais sobre a questão do drawback, tá certo? No caso do drawback, suspensão de impostos, são processos específicos que suspendem os impostos de importação. Toda a burocracia, os documentos que você tem que apresentar para a Receita Federal liberar a sua importação, é muito maior. E o OEA, ele vai mais rápido também, tá? É desse primeiro aspecto. Pagamento diferido de impostos, tá? O que significa isso? O pagamento diferido dos impostos com a possibilidade da redução do fluxo de pagamento e melhoria do fluxo de caixa da empresa com o pagamento unificado de impostos posterior ao desembaraço da mercadoria. No caso de uma empresa que não é OEA, você não tem esse benefício, tá? E o pagamento do tributo é antecipado. Então, você aí já tem aí um período de alguns dias sem o pagamento antecipado. Além do mais, você vai poder unificar todos esses tributos, tá? É um processo que está em implementação. Esse módulo financeiro ainda está em implementação no sistema, no Syscomex. Mas, no caso do OEA, você já tem essa possibilidade, já é uma meta do programa para você ter esse benefício. E, por último, entrega antecipada, tá? Da mercadoria parametrizada, tá certo? Então, você tem a possibilidade da retirada no recinto alfandegado da mercadoria após a parametrização do canal de conferência, possibilitando, assim, um fluxo mais rápido no processo. Já no caso de empresas que não é OEA, não existe nenhum desses benefícios, tá? Incorrendo, obviamente, em custos de armazenagem e nesses recintos. Então, pessoal, você vê que o fato de você ser uma empresa OEA ganha tempo, tá certo? Reduz custos, facilita a burocracia, ou seja, um processo mais simplificado. E agora, para a gente fechar, eu fiz um resumo, você vai ver aí na tela. São quatro pontos, as grandes vantagens, quatro grandes segmentos de vantagens. Primeiro, você vai ter maior agilidade no processo de importação e exportação por tudo que eu expliquei. Redução de custos operacionais, tá certo? Em termos de armazenagem e do próprio tempo. Tempo é dinheiro. Quanto menos tempo você tem para poder fazer o desembaraço da sua mercadoria e levar para processar, é ganho financeiro para você, tá certo? Além do mais, sendo mais rápido o processo, você pode ter menos estoque dentro da sua empresa, tá certo? Com essa maior agilidade. E por último, como o tempo é menor, como eu expliquei, você tem um desembaraço entre 24 e 48 horas, muito mais simplificado, você tem maior previsibilidade do seu processo de importação. Já no outro, não. Quando você não é OEA, o tempo varia bastante. Então, realmente é muito vantajoso. Caso você queira perguntar um pouco mais, tenha mais dúvida, entre em contato conosco. Agora eu vou deixar aí os contatos, tá? Eu sou o trader Carlos Moura, como você sabe. Manda um e-mail para contato. arroba.celerexport.com Ou entre em contato no nosso WhatsApp corporativo 11, aqui de São Paulo, 2737-7660. E nós vamos entrar em contato com você. Como eu falei, nós somos partner da Allianz, uma das melhores consultorias OEA do Brasil, tá certo? Acompanhe também nossas redes sociais. Nós estamos de todos. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, aqui no YouTube, tá? É só você colocar trade underline Carlos Moura e você vai me encontrar. Nós estamos sempre colocando conteúdos relevantes para te ajudar a exportar e a importar mais e melhor. Com muito mais segurança, tá? É uma contribuição que nós fazemos para a cultura do comércio exterior no Brasil. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora. Não cai o dedo. Aperta aí, dá teu like. Faz teus comentários, interaja conosco. E se você quiser se tornar uma empresa OEA, entre em contato. Nós vamos agendar uma entrevista e vamos desenvolver esse processo para você. Tá bom? Eu fico por aqui. Nos encontramos na próxima semana com conteúdo exclusivo. Um abraço. Sucesso a todos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto